Pessoal do Portal Alagoas Cultural, agora estamos aqui no povoado da Santa Rita para trazer para vocês mais informações da cultura popular alagoana. Dessa vez estaremos trazendo para vocês o boi pérola, o boi aqui do povoado Santa Rita. Então fica com a gente que com certeza a gente vai estar trazendo tudinho para vocês. Mas antes deixe o like, se inscreve no nosso canal, compartilha, mas compartilha muito e acima de tudo ative o sininho das notificações para ficar por dentro toda vez que o Portal Alagoas Cultural colocar um vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vem com a gente e vamos assistir a apresentação do boi pérola, o boi aqui do povoado de Santa Rita. Vem com o Portal! Vem com o Portal! Vem com o Portal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, e agora estou com ele, o grande responsável por essa obra de arte aqui, que é o Boi Pérola. Aqui do povoado da ilha de Santa Rita, meu amigo Tinho, Tinho, primeiro para a gente começar o bate-papo. Qual a dificuldade que Tinho enfrenta cada dia para manter essa cultura maravilhosa, rica, ativa? O recurso realmente é puxado, é difícil manter a cultura, não só do Bumomê Boi, você sabe. Mas hoje a gente tem dificuldade com quadrilha, a gente tem dificuldade com coco de roda, a gente tem dificuldade com qualquer atividade cultural que hoje fazemos no município, entendeu? Não é fácil. É uma situação muito difícil e que para isso a gente sobrevive praticamente das doações de comunidade, trabalhando com bingo, trabalhando com rifa, vendendo lanche para poder agariar. É muito difícil, você sabe, porque você também é fazedor de cultura, entendeu? Não é só chegar a estar com o boi na rua, é o recurso que vem para trás, que a gente começa há um ano, com projetos, com ofícios, com todo o requerimento, mas é muito difícil conseguir apoio, suporte dentro do município. Essa realmente é um grande gargalo da cultura hoje, porque todos os fazedores de cultura, como você bem falou, passam por isso. Manter a cultura ativa é muito trabalho, muita dificuldade. Agora, diz uma coisa para a gente, com toda essa dificuldade, mas o final, o resultado final vale a pena, né? Sempre. É como eu disse, fazer cultura é para quem ama, é para quem gosta. Realmente, se você for querer aparecer, não entre. Se você for querer estátua, não entre. É para você se entregar de corpo e alma, até vender aquilo que você tem, se você quiser botar um projeto desse. Hoje, o nosso orçamento é de 45 mil reais para o festival, que já é agora em novembro. E o resumo da história, projeto pronto, precisando viajar, mas esperando por recurso, esperando pela vontade, pela boa vontade das pessoas para poder trabalhar. Só que a gente é batalhador, a gente é guerreiro e a gente não desiste fácil. Então, aproveite esse espaço do portal Alagoas Cultural e pede aí aos colaboradores, aos patrocinadores que ajudem o Boi Pérola no festival agora em novembro. Bom, eu vou ser bem prático e direto. Hoje, a gente tem uma dificuldade grande. Como eu falei para vocês, o recurso é difícil e o valor muito alto. Então, qualquer contribuição que venha, está entendendo? É muito bem-vinda. Isso pode ser de doação de prêmio para fazer bingo e também de recurso para a compra de material. Hoje, a gente está trabalhando em cima de um projeto, que é o projeto Gota da Vida, falando sobre a água doce. Lembrando a vocês que o Bumba Meu Boi Pérola é o único do município de Marachal de Eldoro, o quinto melhor do estado de Alagoas. No meio de 30 bois, a gente é o quinto melhor, com apenas cinco anos de vida. Então, é um trabalho sério, está entendendo? Um trabalho árduo, mas compensador. Porque quando a gente vê o resultado, que é positivo, está entre os cinco melhores bois do estado de Alagoas. Pô, vale muito a pena, vale muito a pena. E obrigado pela oportunidade. E estamos aqui em Santa Rita, Bumba Meu Boi Pérola, para prestigiar qualquer evento que venha precisar. Porque a gente não tem fim educativo. Muito bem, Dinho. Agora, deixa o teu recadinho para todas as pessoas que compõem o Boi Pérola, que estão junto com você nesse projeto. Em especial, meu maestro Luan, está entendendo Alguinho, meu parceiro hoje, vice-presidente do Bumba Meu Boi Pérola. Eu quero agradecer aos meus designers e, principalmente, a minha comunidade. Porque eu vou dizer, é de grão em grão que o Bumba Meu Boi Pérola. Então, sem esse povo daqui, sem essa vizinhança, não existe não. Porque é eles que me dão combustível para que eu siga em frente. Então, minha comunidade aqui da ilha de Santa Rita, ela é o eixo central. Ela é a moeda de ouro que eu boto no bolso e digo com vocês, eu marcho para o final do mundo. Porque é ela que me dá suporte. É garra, luta e suor, né? Muito suor, muito suor, de dia a dia. Hoje, por exemplo, cinco horas da manhã fazendo bolo, oito horas vendendo na pista. Portal, galeto, mas para quê? Para hoje poder fazer o festival, pagar um transporte, entendeu? Agariar para lanche, para estar aqui. Porque eu acredito que a cultura tem que ser feita para a comunidade, para todo mundo. E sem cultura, você sabe que o país não vive. É verdade, Tinho. Muito obrigado pelo seu bate-papo. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, meu amigo. E com certeza, viva a nossa arte, viva a nossa cultura. Viva, viva a cultura, porque vale a pena. Vale a pena investir. Não desista, faça que nem eu. Lute, brigue. E se for possível, berre. Mas continue, porque vale a pena. Obrigado pela oportunidade. Um beijo. Bumba, meu boi, pérola. De Marachal, Deodoro. Estamos aqui, para o que der e vim. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso amigotinho. E em novembro, o festival do Bumba, meu boi, vai estar no ar. E com certeza, a gente vai registrar e trazer aqui para vocês. Esse é o portal Alagoas Cultural. O portal da cultura alagoana. Aguarda que daqui a pouquinho a gente está de volta. E com certeza, a gente vai registrar e trazer aqui para vocês. E com certeza, a gente vai registrar e trazer aqui para vocês. E com certeza, a gente vai registrar e trazer aqui para vocês. Pessoal, que noite maravilhosa. E agora vocês vão ficar com a quadrilha junina, Dona Dadá. Mas antes que a Dona Dadá apareça aqui no canal Alagoas Cultural e show com ele, o nosso baterista do boi, pérola. Jonathan, fala para a gente. Como é estar participando aqui do Bumba, meu boi, pérola? É, boa noite, é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu acho bonito, é, vários boi aqui do Vejão do Lago, de Marechal. Tem outros boi ali, bonito, e a gente está por aí. E é muito feliz a gente estar aqui mais uma vez em Marechal de Odoro. Coisa boa! Então diz para a gente, o teu coração pulsa quando a bateria começa a tocar, né? Demais, sim. Como é que fica a tua alegria? Muita, 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 muita. O coração acelera muito, muito o coração. Coisa boa! Quanto tempo o Jonathan tem no boi, pérola? Um. Tem um ano já. Então deixa eu dar um recadinho para quem está nos assistindo agora. O que é brincar? O que é fazer cultura? O que é estar no boi, pérola? Alegria e emoção. Próxima vez que a gente vir, trazer mais alegria, trazer muita plateia. Em novembro, em novembro, nós está aí com o Bumba, meu Borreira Rua, o Bacato, Força Bruta e principalmente o Pérola. É isso aí, Jonathan. É isso aí, pessoal. Esse é o Portal Alagoas Cultural, trazendo a informação da cultura alagoana para você. Daqui a pouquinho, chamo de volta. 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 Pessoal do Portal Alagoas Cultural, estou com ela agora, a Sandra, que é da direção da quadrilha junina, dona Dadá, como vocês podem acompanhar aí, fazendo a festa do São João. Hoje, encerrando. Fala para a gente. Foi muita luta, muita batalha para botar Dadá nos arraiais. Sim, a gente teve um trabalho imenso, a gente estava começando, depois parou e voltou, vamos dizer, aos 45 minutos do segundo tempo. E estamos aí, apresentando essa belíssima apresentação aqui com o pessoal. E esse ano promete, 2025, a gente já está com um projeto já em andamento. Então, vamos aguardar Dadá em 2025. Mas falando ainda um pouquinho de 2024, é uma alegria enorme, depois de tanta dificuldade que a gente passa para colocar a quadrilha no arraiais. É uma alegria, uma satisfação enorme, quando a gente vê a quadrilha pronta se apresentando, né? Isso. Foi muita dificuldade para colocar a junina, dona Dadá, esse ano. Mas a gente vendo eles agora, dançando com essa alegria imensa que eles estão hoje, é uma satisfação imensa e mais assim, de dar aquele tempero para o ano 2025. Fala um pouquinho para a gente, como foi para Dadá, para você, para toda a família em 2024. Foi um ano difícil, mas a gente chegou junto com toda a turma que a gente está hoje. E assim, teve essas mudanças da liga, né? As dificuldades de locação, as dificuldades que a gente teve com as quadrilhas que teve esse ano. Que foi uma junção que fizeram. Muito rebaixamento a gente teve esse ano. As dificuldades sendo mais ainda. E assim, a gente está levando de acordo com o que está vendo, né? Então, deixa agora um recado para todos esses dançarinos maravilhosos da junina, dona Dadá. Agradecer a todos eles, que deram o apoio, que deram o melhor deles. E que ano que vem, que a turma que esteja hoje, esteja presente no ano que vem. Maravilha, Sandra. Sucesso 2025. É isso aí, pessoal. Esse é o portal Alagoas Cultural, o portal da cultura alagoana. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, que pena. Estamos encerrando por aqui, nessa noite maravilhosa, aqui no povoado da Santa Rita. Esse é o portal Alagoas Cultural, o portal da cultura alagoana. Registrando todos os eventos da cultura aqui do nosso estado. E você que está aí do outro lado da telinha, com certeza, acompanhando a gente, não vai ficar sem a informação dessa festa maravilhosa, que é a festa da cultura popular. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, e conto com vocês. Tchau, tchau, pessoal.